Boa galera Terezinha, aquele beijo especial pra vocês. Tô aqui no Sabatão com o meu amigo Pielson. Um grande beijo pra vocês, foi um programa demais, foi uma pra cima, 100% legal com você, ficou maravilhoso e agradeço a oportunidade de ter mais uma vez um beijo especial pra vocês.